O Diet Blocker, que você já vai utilizar na parte da tarde, ó, esse é o Diet Blocker, dá pra ver aí, né? Esse é o Diet Blocker, olha o que que tem nessa composição, ela já é bem mais completa, ó, vai ter vitamina C, tá, que tinha aqui também no Diet Control, só que vai ter uma dosagem maior de 100mg, vai ter 10.5mg de magnésio, que ajuda na recuperação também, vitamina B3, 4mg, vitamina B5, 1.25mg, cromo, 8.75mg, uma dosagem já bem menor aqui, que já não é o grande objetivo, né, como a questão de inibir apetite ali do Diet Control. Aí tem a biotina, 7.5mg e a vitamina B12, 0.3mg. O que que essas coisas aqui vão ajudar? Vai ser mais pra auxiliar o seu metabolismo, em questão energética mesmo. Vai te dar um pouquinho mais de exposição e vai dar aquela acelerada no seu metabolismo, tá? Magnésio, por exemplo, vitamina B3, que são coisas que auxiliam até mesmo a digestão do almoço que você teve ali. Então você utiliza lá no meio da tarde, esse você vai utilizar, deixa eu ver aqui, duas cápsulas, duas cápsulas, você pode utilizar ele até junto, tá galera? Junto com o Diet Control, tá? Que você utiliza antes do almoço, você pode utilizar até os dois juntos aqui, ó. Ou você pode deixar pra utilizar depois também, se você não quiser tomar muita coisa, depois do almoço. Mas como ele também vai auxiliar nessa questão do metabolismo e até fazer a digestão dos seus alimentos, você pode utilizar os dois juntos, tá? 30 minutinhos antes, você utiliza 2K1 comprimido aqui do Diet Control e 2 comprimidos aqui do Diet Blocker, tá? Que vai ajudar também nessa questão aí de diminuir essa questão de absorção de gorduras e tudo mais, e também vai ajudar até na própria digestão, tá? Eu vou deixar aqui na descrição, galera, um cupom de desconto que dá 15% de desconto pra vocês, tá? Então quem quiser conhecer a linha, e se você utilizar o meu cupom PERSONALMAURICIO, só, só isso, ó. PERSONALMAURICIO, você ganha 15% de desconto em todos os produtos, tá? Então quem quiser dar uma conhecida, eu vou deixar aqui no link da descrição que você ganha 15% de desconto. É um descontão, hein galera? Vale bastante a pena.